Música Queridos amigos, é um prazer estarmos aqui novamente Para mais um Café com Luz Esse espaço em que nós vamos tratar da nossa essencialidade As nossas questões, nossos valores espirituais E para esse café, desta oportunidade Nós temos um convidado muito querido ao nosso coração Muito estimado, que vem trazer o seu contributo, o seu carinho Nós estamos aqui com o nosso querido amigo Divaldo Franco Obrigado, Divaldo Sou eu que agradeço Pois é, nós não vamos fazer um relato bibliográfico Mas só para quem nos assiste, quem ainda não conhece muito Divaldo é médio, orador, palestrante Trabalhador da Seara Espírita, divulgador E também com um trabalho bonito com a Mansão do Caminho Há mais de seis décadas, pode falar assim, Divaldo? Pois é E hoje vai estar conosco Para a gente poder falar de um assunto, Divaldo Que a gente escolheu Fazendo referência ao Evangelho de João O nosso evangelista João O discípulo amado Em que em um determinado momento Da última ceia Ele relata aquele momento carinhoso do Cristo Com os seus apóstolos Em que faz aquelas recomendações carinhosas E diz Se me permite, Divaldo, para que você nos esclareça Lá no capítulo 13, no versículo 34, ele fala Um novo mandamento vos dou Que vos ameis uns aos outros Assim como eu vos amei Que também vos ameis uns aos outros Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos Se tiveres amor uns com os outros Divaldo, isso é só bonito? Ou será que nós perdemos essa noção De que esse amor não é qualquer amor? Nós estamos banalizando essa palavra, Divaldo? Em realidade Este é o fundamento básico da doutrina cristã Do ponto de vista antropossócio psicológico Jesus é o vulto mais expressivo da humanidade Na questão 625 de O Livro dos Espíritos Quando Allan Kardec se preocupa Em adquirir os benfeitores da humanidade A respeito do modelo e guia para nós Eles dão a mais sintética resposta da filosofia Jesus Kardec faz uma breve análise Porque são dispensáveis quaisquer comentários A mim me impressiona profundamente A grandeza desse homem que dividiu a história da humanidade Ernesto Renan, agnóstico Fazendo uma análise sociológica e psicológica de Jesus Aseverou que ele foi tão grande que dividiu a história Todos os vultos da humanidade nasceram no contexto histórico Jesus divide a maneira de encarar-se a história da humanidade Antes e depois dele Mas em que sentido Ernesto Renan Estabeleceu esse paradigma tão profundo Por causa da proposta filosófica do amor Jesus é a primeira personagem humana A fazer uma abordagem do amor Fora das necessidades fisiológicas Psicológicas Como a necessidade básica para a existência Porque o universo é uma obra de amor E tudo aquilo quanto nós contemplamos dentro da ordem Da harmonia Nós encontramos como epicêntaro A força grandiosa do amor Recentemente foi publicada uma carta de Albert Einstein Dirigida a sua filha Quando ele desencarnou Deixou para ela toda a correspondência E ela, por sua vez, encaminhou a Israel Que montou o museu da correspondência de Einstein Porém, com uma condição Depois que se passassem 25 anos da sua desencarnação Pudeciam publicar alguma daquelas reflexões E nessa carta que está na internet em espanhol Ela apresenta a bela página deste homem Que também dividiu a física em quântica e newtoniana Ele, depois de comentários, eu vou dizer nas minhas palavras Ele faz um paradigma Dizendo que ao apresentar a teoria da relatividade do tempo e do espaço Ele experimentou grandes dificuldades entre os seus pares Os colegas, os estudiosos de matemática, de física Descreparam em muitos pontos E chegaram a criticá-lo de maneira mordaz Ele, no entanto, chegava agora ao fim da vida Com algo surpreendente Com uma lei que ultrapassava todas as leis do universo Sabemos que o universo mantém-se em equilíbrio Graças a quatro leis A lei da eletricidade, do magnetismo, da gravidade E, ao mesmo tempo, a lei quântica forte A lei quântica fraca Mas ele tinha a coragem de colocar uma quinta lei Esta era a lei do amor O amor estava por cima de todas as coisas Era o ápice, era o zênite, era o nadir De tudo quanto se podia pensar E Jesus é a responsabilidade máxima por esse conceito Porque ele viveu numa época de barbárie Semelhante à nossa Semelhante no sentido da agressividade Dos despautérios, das crises Vivia-se a crise da dominação do Império Romano As dominações arbitrárias Os títeres, a massa, a ralé E, especialmente, Israel, que pertencia à Síria Desde que Pompeu, o primeiro triunvirato Anexoa, para ser governada pela Síria Parecia de uma injunção muito dolorosa Com Herodes o Grande E o legado que fez aos seus quatro filhos Então era um momento crítico Os campos vazios, como hoje Todos corriam para as grandes metrópoles A massa esfaimada Jerusalém tinha uma população De pessoas sem teto e abandonadas Que na lei das proporções é maior do que hoje E então aparece essa figura incomum Para dizer que há uma solução E esta solução é o amor Se nós lograrmos este amor Que ultrapassa os interesses Que vai além das circunstâncias E que é, ao mesmo tempo, um símbolo Ou símile da fraternidade Nós teremos alcançado a solução Para todos os problemas Quando nós examinamos a história de Israel Moisés É o vulto que mais se destaca No entanto, ele se refere ao amor Apenas duas vezes O amor a Deus E o amor aos pais A lição de Jesus é um poema de amor Confúcio se dedica a cuidar da sociedade Krishna As reencarnações Buda A fazer uma análise da compaixão E assim, se olharmos Os grandes vultos históricos e filosóficos Os místicos E aqueles que se dedicaram a conduzir as massas Vemos determinados limites Que foram ultrapassados pelo amor Mas quando falamos no amor Mesmo nesse amor derivado Do sentimento de coparticipação Co-criação com Deus Ainda não temos uma ideia exata Do que seja o seu significado Hoje, fazendo-se uma análise psicológica O amor não tem mais aquela tônica mística Religiosa do passado Ultrapassou É psicoterapêutico A ponto de uma grande ala Das terapias modernas Dizer que quem ama não adoece Quem ama tem doença Mas não é doente O ter é relativo O ser é permanente O indivíduo pode estar muito bem de saúde E no entanto ter um câncer Que ainda não atingiu os nervos sensitivos O cérebro não se deu conta Até que quando isso ocorre Ele já era um doente Então a proposta do amor de Jesus É tão significativa Que realmente ela divide a história Ele se faz um mártir A humanidade sempre teve mártires Mas não da pujança daquele homem Que no clímax da amargura Perdoa Não apenas desculpa Compadece-se do algoz E pede a Deus que eles não impute aquele crime Que seria na tradição Um deicídio Com o que não concordamos Naturalmente seria o crime Contra o excelente filho de Deus Mas ele se compadece E vai buscar ajudas Depois da sua ressurreição Nas regiões de dor e sombra Para dar-lhe oportunidade Porque o amor não castiga Não perdoa O amor ama É assim que entendemos Deus Deus não se dá conta Das nossas pequenas misérias E imperfeições Não é um anotador Das nossas falhas Nem dos nossos pequenos atos Que damos um caráter de nobreza É apenas a lei sublime e soberana Toda vez que nós infringimos essa lei Nós contraímos um débito Para com a lei E nos reabilitamos Então isso é o amor de Deus Ele não enxerga o pecador Como a teologia equivocada Que nós participamos Ele enxerga o filho amado Em processo de correção É mudança de paradigma Até hoje é muito difícil para nós Não é, Edvaldo? E por isso mesmo Jesus disse Que a morte é do pecador Mas sim a morte do pecado Porque o pecado é o equívoco O pecador é o enganado Então ao invés de punir-se Aquele que se enganou Reeducá-lo E naturalmente diluir Aquilo que foi motivo do seu delito É tão emblemático Que o nosso querido Kardec Inaugura, né? Eu acho que é contra a capa Do céu e o inferno Essa frase de Ezequiel Que Deus não quer A morte do ímpio Mas sim que ele se renove Então, Edvaldo Assim, dentro dessa análise Que você nos presentou De momento É interessante ver Que este Cristo Tinha uma força descomunal Porque ele nos disse Que também seríamos capazes de fazer Mas não foi porque ele só falou amorosamente A vivência dele foi extraordinária Às vezes a gente fala que tem pouco tempo Em três anos, Divaldo De apostolado Não é verdade? Essa consideração E essa vivência com os discípulos Nós temos aí uns dois minutinhos Mas fale só um pouquinho disso Antes da gente chamar o nosso intervalo De como ele trouxe isso para a intimidade Simplesmente O amor é como um aroma Ele esparze Haja brisa ou não Onde há um fulcro de amor E de afabilidade Há naturalmente uma expansão à sua volta Uma aura E é exatamente essa aura Que faz de Jesus o ser superior Porque todos falavam como ele falava Mas ninguém falava da forma que ele falava Eles repetiam palavras Jesus vivia as exteriorizando o sentimento de amor Eu vou me permitir contar uma pequena situaçãozinha Acho que a gente vai dar Tem uma música de Padre Zazinho Não sei se você conhece Eu acho que ela é bastante conhecida Que eu não vou cantar para a gente não pagar Como diz os jovens um mico aqui Mas é assim Um dia uma criança me parou Olhou-me nos meus olhos a sorrir Caneta e papel na sua mão Tarefa escolar para cumprir E perguntou no meio de um sorriso O que é preciso para ser feliz Amar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Sentir o que Jesus sentia Sorrir como Jesus sorria E ao chegar ao fim do dia Eu sei que eu dormiria Muito mais feliz Antes da gente chamar o segundo intervalo Eu queria que você guardasse Sem atrapalhar esse espontâneo Mas para a gente fazer uma avaliação psicológica De como realmente esse amor Pode nos proporcionar essa paz Que tanto nós falamos Entre aspas, corremos Às vezes estamos na contramão Mas a gente vai fazer esse intervalinho Pedir para o nosso convidado Que está aqui virtualmente conosco Para a gente tomar um pouquinho do café E a gente volta para o segundo E último bloco Dessa entrevista deliciosa Com o nosso querido Divaldo Até daqui a pouquinho Meus queridos amigos Nós estamos de volta Desse nosso café com luz Com o nosso querido Divaldo A gente encerrou o bloco anterior Esse já é o nosso bloco final Do nosso programa E a gente falou do Padre Zezinho Uma música singela e tão profunda, Divaldo Em que ele faz uma colocação Que à primeira vista Alguém falasse Ah, mas é impossível fazer como Jesus Ele está muito distante E isso é preocupante Mas ele coloca que se a gente se esforçar A gente dormiria muito mais feliz Nos lembramos de Santo Agostinho Quando fala do autoconhecimento De fazer a revisão do dia De fazer essa preocupação do conhecimento Pega por aí, Divaldo O que você acha dessa proposta? Ah, eu acho que é possível Da paz Porque Jesus disse Se quiser, diz Fareis tudo o que eu faço E muito mais Este querer é ter a fé A fé indiscutível Aquela fé que não titubeia Ter a certeza inabalável Como fenômeno comum De que essa ocorrência é tão natural Quanto um regato saindo da nascente Na direção do mar Há uma distância muito grande Entre o lugar que nasce E o lugar que mistura as águas Mas o regato não pensa assim Ele vai obedecendo ao impositivo geográfico E corre tranquilamente Na seca ele diminui a potência Na época das grandes chuvas ele aumenta Mas ele chega sempre ao seu destino Esse caso narrado por Santo Agostinho De fazer a sua revisão no horário final Onde deitar-se A proposta do padre Zezinho E todas as considerações filosóficas A respeito do amor Sempre me impressionam muito Porque é um sentimento inato Nós vemos isto nos animais Como um instinto de preservação da vida Quando a loba lambe o recém-nascido Portanto o felino É a futura mãe Beijando o filho E colocando-o sobre o peito Para que ele receba as altas doses De um específico hormônio Que representa o amor Eu me recordo De que foi publicado nos Estados Unidos E traduzido algo recentemente para o Brasil Uma obra singular A respeito do perdão Nessa obra extraordinária Sobre o perdão Há narrativas notáveis De um autor protestante O doutor Zant Ele procura demonstrar Que com o amor Nós poderemos solucionar Qualquer enigma Qualquer desafio E narra vários episódios Do cotidiano Dos nossos dias tumultuados Fazendo uma referência Que é quase desconhecida Porque durante a primeira grande guerra 1914 1918 Houve uma guerra Não menos cruel Que foi a guerra Entre os turcos E os seus inimigos Ou ditos inimigos Essa guerra durou De 1915 A 1917 Dois anos apenas E nesses dois anos Os turcos Assassinaram Um milhão E 500 mil pessoas Pouco se fala Pouco se fala Porque a grande guerra Absorveu tudo isto E entre as experiências dolorosas Ele narra um fato Que sempre me impressiona E tenho abordado Em algumas palestras Fazendo uma pergunta Aos ouvintes As pessoas que participam Um determinado chefe De grupo Ao invadir o país Que era sua vítima Ali na fronteira Adentrou-se Por uma cidade Do interior E chegando A cidade Do interior Ele começou A matança Indiscriminada Adentra-se Numa casa Onde se realizava O café da manhã E saca do revólver E mata O chefe Do lar Que estava A cabeceira Da cama Ato contínuo Ele mata Também a senhora Diante de duas filhas Aproximadamente De 12 15 anos Era um indivíduo Atarracado Com o boné Descendo a testa O semblante Com um olhar De lince De ferocidade Um tipo insignificante Que se atribuía A grande poder E neste momento Ele se volta Para as duas jovens Que ficaram Aturdidas Ante Essa situação Lamentável Nem sabiam Da guerra Ele Toma das duas E a mais jovem Ele atira A soldadesca Que a despedaça Estupra Violenta Realiza Todos os males Imagináveis Diante da irmã Que está estupefacta E elege E elege Essa irmã Para sua Parceira Ele era um psicopata Sexual Leva para um bordel Onde estavam Outras jovens E ali a explora Ao máximo Ela era Agora Somente Um cadáver Que respirava Mas por uma outra Circunstância Ela consegue fugir Daquele local Que era um verdadeiro Presídio Foge E desaparece Na multidão Passam-se os anos A guerra termina O mundo está Estarecido Com a grande guerra E quase não se fala Nessa De menor Mas não Menos Terrível Agressividade E ela viaja Para Istambul Na capital Da Turquia Ela consegue Estudar E torna-se Enfermeira O seu amor Ao próximo É tão grande Que a destaca No meio Das demais Enfermeiras Ela foi trabalhar Numa clínica De pessoas Que padeciam Queimaduras Com problemas Ortopédicos Degenerativos E se destaca Cada vez mais Pela generosidade Certo dia É trazido A essa clínica Um homem Portador De uma dermatose Generalizada Mas não Identificada Estava Às portas Da agonia Os tecidos Apodrecidos Um odor Insuportável Todos os médicos Perceberam Que ele teria Algumas horas De vida Levam-no Para uma ala Hospitalar Que seria Um isolamento Mas todos Recusam-se Em atendê-lo Por causa do odor Da carne humana Insuportável E como ele ia morrer Mesmo Era uma questão De horas Deixam-no A sós Mas o chefe Da clínica Começa a pensar Que a medicina Tem pelo menos A condição De dar um pouco De dignidade À morte Tornar a vida Menos trágica No momento final E lembra-se Da jovem enfermeira Era uma moça De aproximadamente 27 anos 28 Dedicada A vida silenciosa Discreta E pergunta Se ela seria capaz De tomar conta Daquele indivíduo Que ela não conhecia Ela diz que sim Para isso Se tornar enfermeira E ela teria A força moral De o tratar Como se fosse Seu pai E ela diz sim O paciente Cada vez Que está No estado Trágico De decomposição Torna-se um filho Da nossa alma E vai cuidar Do homem Lá chegando Ela vê que a carne Apodrecida Precisava ser removida E quando ele cadeza Ela vai cortando Os tecidos podres Colocando as substâncias Da época 1925 Mais ou menos As ataduras E por fim O homem não morre Naquela tarde Nem no dia seguinte Nem na semana imediata Nem no próximo mês Por fim Seis meses após Quase desfigurado Ele recebe alta Recebe alta E é o júbilo O milagre Da dedicação dela Que ele tirava Toda a carne Apodrecida Até chegar aos vasos Para ter uma nova Irrigação na pele Criar um outro Epiderme E etc E então Naquele momento Quando o paciente Que era uma alta Personalidade Vai despedir-se Dos gerentes Da clínica Diz Eu vou recomendar Ao governo Essa clínica Como o exemplo Máximo De abrigação Para com os infelizes E o gerente Diz Mas Não deve Isto à clínica Você deve Aquela jovem Ela se sacrificou Dias e noites Muitas noites Não dormiu velando Quando a febre Levava ao delírio Amarrando Para evitar Qualquer crime O suicídio A loucura Ela é quem Lhe salvou a vida Agradeça-lhe Ele vai E agradece A jovem Acercando-se Ele percebe Aquele olhar Que o impressionava Porque ela Ela quase Ela quase Nunca falava Era silenciosa Discreta Cumpria Com seu dever E devia ter Um mistério Porque ela Raramente falava O turco Era uma Que outra palavra E ele Então agradece Pede-lhe o nome Desejo indicá-la Para uma promoção Porque afinal Eu sou membro do governo E poderei auxiliá-la Ela diz que não Que ela simplesmente Cumpriu com o dever E quando responde Ele diz Mas você não fala O turco Como nós Os turcos Você é turca Ela diz Não, excelência Eu não sou turca Eu pertenço Ao país X Ele diz Ah, se nós Estivemos em guerra Por volta de 1915 16 E eu estive No seu país Eu visitei O seu país Ela diz Lembra E disse Senhor O senhor não apenas Visitou o meu país Mas a minha cidade O senhor esteve Na cidade X E nós nos encontrávamos Na hora da refeição Sua excelência Entrou Revolver em punho E do imediato Matou meu pai E a seguir Matou minha mãe Sem dizer uma palavra E pegando Da minha irmã Que era uma menina Tirou a tropa E os animais selvagens Devoraram-na Porque Mataram-na Nos seus instintos Viz E eu fiquei Ebetada Sua excelência Me levou Para o seu bordel Exigiu de mim Aquilo que não se exige Dos cães Submeteu-me A outras jovens Ao estágio Mais baixo Da dignidade humana E eu o odiei Odiei com todas As minhas forças E pedi sempre A Alá Que me desse A oportunidade De o encontrar Para matá-lo Eu vivi Em função Desse ideal Porque O senhor destruiu Toda a minha família Todos os meus amigos Mas Nesse íntimo Me tornei cristã E o Nazareno Entrou na minha alma E me falou Que eu deveria Encontrá-lo De alguma forma Não sabia Como eu poderia Encontrá-lo Que acesso Eu teria A uma autoridade Governamental Embora eu tivesse Vindo para Istambul Tendo feito cursos Tendo recebido Diploma de enfermagem Nunca esperei De que um dia O senhor Seria meu paciente E então Quando eu o vi E disse Você me conheceu Ó excelência É claro Que eu o conheci Nós as vítimas Nunca esquecemos Algozes Embora os Algozes Nunca se lembrem Das vítimas Eu reconheci Sua excelência Imediatamente E porque não me matou Eu pensei isto Era o meu momento De torná-lo Mais inditoso E de perguntar-lhe Pela minha Pela nossa Pela família Dos armênios Aquela família Que o senhor destruiu Mais de um milhão E quinhentas Mil vidas Somente porque Nós pertencemos A um outro clã A uma outra raça Qual é a diferença Entre mim E sua excelência Se não do idioma E dos hábitos Eu então olhei E lembrei-me Daquele galileu Colocado na cruz Que no momento máximo Disse Perdoa-os Meu pai Pois que eles Não sabem o que fazem Aquele homem feroz Estava diante Das minhas mãos Ele não sabia O que tinha feito Ele ignorava Sua fragilidade O barro que somos Então eu não o perdoei Eu o amei Porque o perdoar Seria ter um ressentimento Eu já não tinha Um ressentimento Porque eu compreendi Que somente Nos acontece O que é de melhor Para nossas vidas Então eu o cuidei Como se fora Meu pai Fiz com sua excelência O que sua excelência Não deu oportunidade A ninguém E agora que a sua excelência Está curado Cabe-me dizer-lhe Muito obrigado Destendeu-lhe a mão Já que a sua excelência Estava parada no ar Agora eu posso dizer-lhe Vai em paz Meu irmão Então esta cena Narrada por Zand No seu livro Sobre o perdão total Absoluto Fala-me deste amor Que ainda Em nossa imaginação social Em nosso estágio De consciência Tem os limites Dos nossos sentimentos Da nossa reação sanguínea Das nossas reações De hormônios Da nossa adrenalina Porque no processo Da evolução Diz um grande Antropólogo americano O doutor Watson A primeira emoção Que experimentamos Foi o medo Quando nós saímos Da animalidade total Eram somente Sentimentos Divis Instintos básicos Com medo Humilho e procriar Veio a emoção A emoção do medo O medo da morte Não sabíamos O que era morrer Eram os animais Como não pensávamos Víamos alguém cair Era indiferente De repente Percebemos Que ele apodrecia Que ele sumia E veio a primeira interrogação Mas o que é isso? E passamos a ter medo Que isso nos acontecesse Que uma fera Nos devorasse Que uma outra tribo Nos destruísse Que a febre Aquele calor Nos extinguisse a carne E logo depois Desse medo Amor é um sentimento Amor é um sentimento jovem Ele ainda não tem 60 mil anos Enquanto que outros Já tem mais de 100 mil anos E alguns Que são os instintos básicos São originais Então o doutor Watson A severo é um sentimento jovem Para alcançarmos o clímax Do amor Por isso Jesus Ordenou Como traduz Haroldo Que nos amássemos Divaldo Nós estamos Só um minutinho E eu não quero Acrescentar nada Apenas Já que você colocou assim Que a gente Apenas compartilhasse Com os nossos queridos amigos Em João No capítulo 15 O reforço Do nosso amado Apóstolo E ele fala Fazendo as palavras Do Cristo Essas coisas Ordeno Ordeno a vós Que vos ameis uns aos outros Se nós quisermos ser Mais felizes Acho interessante A gente seguir O conselho do mestre Ordenado Ordenado É a primeira vez Em que ele fala Ele sempre agia No imperativo Fazer Ide Buscar Mas aí Além de colocar Na voz imperativa É uma ordem É uma ordem A gente gostaria De continuar com o Divaldo Muitos e muitos Outros momentos Com café Com água Com suco Não importa Mas a gente agradece De coração a você Edivaldo Muito obrigado Sou eu que agradece Os nossos caros Telespectadores Um beijo No coração de todos E até o próximo café E até o próximo café